Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem, sou negro, eu estou sentado com uma camisa laranja em um ambiente que tem atrás de mim uma série de logotipos institucionais, tanto da Prefeitura de Feira quanto da Secretaria da Educação, em tom de azul e branco, e com destaque a frase Caminhos da Educação. E é por esses caminhos que a gente vai continuar trilhando, gente, e continuar falando sobre a Revolução Francesa, que tem sido o tema de nossas conversas, né? Pois bem, é preciso que a gente faça uma revisão do que a gente estudou até aqui. A gente estudou esses dois primeiros tópicos, o antigo regime, quando eu demonstrei a vocês como funcionava a sociedade francesa naquele período, uma sociedade extremamente hierarquizada e dividida em três segmentos, três ordens. Uma ordem formada pela nobreza, uma ordem formada pelo clero e o povo que agregava um todo complexo de comerciantes, burguesia, camponeses, e que era meio confuso porque você tinha desde o rico burguês até o pobre campones, todos estabelecidos nesse segmento. E que a característica é que, enquanto a nobreza e o clero, eles tinham uma série de privilégios sociais, entre eles o de não pagar impostos, esses outros dois segmentos tinham uma vida extremamente limitada. Não podiam ocupar certos cargos públicos, no caso dos camponeses, eles pagavam impostos, tanto a nobreza, a pessoa do nobre, quanto ao Estado. Era uma vida extremamente complicada, injusta. E a gente viu o processo de eclosão da Revolução, quando a França experimentou uma grave crise econômica e, para lidar com essa crise, o rei convoca a chamada Assembleia dos Três Estados, dos Estados, há um conflitos e acaba que os representantes do povo, eles se constituem em Assembleia Nacional e emitem documentos, documentos que revogavam todos os privilégios da nobreza e reformulam a sociedade francesa, no sentido de estabelecer ali uma sociedade que não adotava mais uma distinção com base no nascimento, mas que adotava, ao mesmo tempo, tantos elementos de alguma igualdade social, como também alguns elementos de distinção que não se baseavam mais no nascimento, mas se baseavam na riqueza. Esse é o contexto. E o que acontece, pessoal, é que esse é o elemento, essa é a marca central dos primeiros anos da... Ah, e hoje a gente vai conversar sobre a fase moderada da Revolução, que é uma época que a gente já esboçou alguma coisa aqui. Vamos falar sobre a fase radical e vamos, ao longo da aula de hoje, centrar muito na figura de Napoleão Bonaparte, tanto nas relações dele com a França, quanto nas relações dele com a Europa, quanto a queda desse personagem importante e, no final, quero refletir um pouco sobre o significado da Revolução e a importância dela para o mundo que veio a seguir. e tentar que vocês compreendam aquele elemento que eu apresentei logo no início, que eu citei a vocês, a Revolução Francesa, como elemento que marca o fim da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, porque a Revolução Francesa é tão importante ao ponto de ser um marcador de eras no estudo da história, certo? Nesse ponto significado, eu pretendo fazer isso. Mas, então, é isso. Quanto a essa fase mais moderada, a gente já conversou... Ah, e eu continuo com a questão, né? O que liberdade e igualdade e fraternidade trazem para você? Bem, quanto a essa fase moderada, a gente já conversou muito sobre ela. A fase moderada, ela tem relação com as reformas que eu apresentei na aula anterior, a abolição dos privilégios da nobreza, esse documento que foi a Declaração dos Direitos Humanos, a nova Constituição e as reformas na administração francesa que permitiam a qualquer pessoa poder acessar o cargo público, a qualquer pessoa acessar o cargo na igreja, qualquer pessoa poder acessar o cargo no Exército e você colocar a igreja submetida às leis do Estado, e não mais o Estado tendo que submeter às leis da igreja. Essa é a fase moderada. E como principal marca dessa fase moderada, como eu coloquei, é uma substituição, uma França em que você abole os privilégios de nascimento, ok, mas começa a esboçar alguns privilégios de riqueza. O exemplo que eu dei, o voto era permitido desde que você tivesse uma renda mínima. E essa renda mínima não era alcançada por 30% da população masculina acima de 25 anos. Ou seja, é um corte de exclusão. Para você poder ser candidato, você tinha que ser rico. É outro corte. Ou seja, a Revolução Francesa, ela começa a se apresentar nessa fase moderada, que ela vai de 1789 até 1791, com essa característica. Você limita a participação do pobre e abole o privilégio de nascimento. Ok? Bem, e ela acaba com o absolutismo que ainda existia na França. O rei, ele passa a ser obrigado a dividir o poder com a Assembleia Nacional, que é o órgão lá parlamentar, que era formado basicamente pela burguesia. Ou seja, você começa a ter uma divisão dos poderes. O rei, ele é obrigado a governar conforme leis, e leis essas que eram criadas na Assembleia Nacional. Lembra o discípulo dos três poderes? É a aplicação disso. Bem, só que... Aí começam a haver certas tensões no seio da Revolução. A burguesia estava satisfeita. A burguesia tinha alcançado exatamente o que ela queria. Ela agora passava a ter poder político, através da atuação dela no parlamento, que criava leis às quais o rei tinha que obedecer. Ela podia acessar os cargos públicos. Ela tinha uma constituição escrita. A burguesia estava feliz, mas e o povo? O povo não estava. E aí aparece um elemento novo na Revolução, que é o que a gente chama de a fase radical. O que é que acontece? Aparecem uns sujeitos históricos que eram os sansculotes, que eram pequenos comerciantes, artesãos, assalariados, pobres. Os pobres da França, que tinham ido para a rua lá, destruíram a Bastilha, que estavam insatisfeitos com o rumo da Revolução. Eles queriam mais. E começavam a desconfiar que a Revolução que eles tinham construído tinha ido por um caminho diferente. Tinha trocado o privilégio de nascimento pelo privilégio de riqueza. E eles foram cobrar o governo, reivindicando aumento de salários, controle da inflação, reclamando que estava faltando comida e pedindo que o governo vivesse alguma coisa contra a pobreza, que estava aumentando muito na França. Eles queriam ampliar a noção de igualdade, porque para o burguês, a igualdade era todo mundo responder igualmente perante a lei. Para os sansculotes, para o povo, a igualdade passava também por igualdade, todo mundo tinha acesso à comida, todo mundo tinha acesso aos direitos, o direito de comer e se manter vivo. Suja essa atenção. O povo queria reformas. E nessa confusão toda, o rei foge, ele tenta fugir para organizar uma resistência à revolução. E ele é pego pela população e ele é obrigado a voltar a Paris, quase como prisioneiro. Só que a treta aumenta quando a França sofre a invasão de outras potências estrangeiras. Vocês têm que levar em conta, gente, que rei é tudo parente, né? É tudo parente. E os outros países não estavam satisfeitos de ver o rei francês passando por tantos perrengues. Os outros reis pensavam, se é ele hoje, amanhã pode ser eu. E uma série de nações europeias invadem a França tentando acabar com a revolução. E acontece que a revolução escala mais ainda, porque o rei que tinha sido pego, levado para Paris, ele acaba que em 21 e 22 de setembro de 1792, ele é levado a... em dezembro desse ano, ele é levado a julgamento. E ele é executado em 1793 por ter atentado contra a liberdade do povo francês e ele é morto. Isso era uma situação muito séria, você matar um rei absolutista. E é nesse contexto que os jacobinos, eles tomam poder. Os jacobinos eram o elemento mais radical da revolução. Era o grupo, o partido na França, que defendia de modo mais ávido que a revolução deveria se radicalizar, que a revolução estava muito aquém do que ela poderia ser. E nessa França, nessa crise administrativa, o rei morto, as portas estrangeiras invadindo, os jacobinos tomam o poder, proclamam uma república e vão para a guerra contra as portas estrangeiras. E aí, diante desses problemas alarmantes, eles acabam adotando uma política um tanto quanto autoritária e centralizadora. Eles implantam, para tentar salvar a liberdade que a França tinha, todas as liberdades que a França tinha conseguido na revolução, que eles já achavam pouca, eles fundam um governo extremamente autoritário para lidar com todo o contexto caótico de crise econômica e de invasão estrangeira. Bem, e aí, a primeira coisa que eles fazem é tentar construir um exército para a França. E eles convocam toda a população para lutar no exército, formando um exército apaixonado e totalmente dedicado à causa da revolução. E acaba que dá certo e eles conseguem aplacar esse inimigo externo. E aí, só que eles continuam com essa radicalidade e eles começam a procurar quem eram os inimigos da revolução. e aí há uma sangria absurda na França. Uma série de pessoas, pelo simples fato de serem acusadas de não estarem apoiando a revolução, começaram a perder os pescoços, porque esse era o método. Eles tinham a guilhotina, que é uma espécie de lâmina que cortava a cabeça e houve muitas recapitações. Esse é o período do terror jacobino, como a gente chama, a fase radical da revolução. É importante só ressaltar que é um processo histórico bastante complexo, porque as intenções dos jacobinos eram as melhores possíveis. Eles queriam garantir liberdade, eles queriam impedir que a nobreza voltasse a impor na França o Estado absolutista. Só que eles entenderam que para fazer isso eles tinham que estabelecer uma ditadura temporária. E aí perderam a mão e veio esse período que é o chamado terror jacobino na França. De fato, eles conseguem salvar a república, de fato, eles conseguem conter as invasões estrangeiras, mas no meio do caminho eles se perdem. se perdem. E tanto que o líder deles, o Robespierre, esse rapaz aí que está no slide, ele até hoje é lembrado como um elemento misto do bem-intencionado, mas que também errou muito a mão. Bem, ele acaba caindo, porque até os aliados dele temiam ser decapitados também, porque qualquer oposição que houvesse era decapitada, até os aliados muitas vezes, qualquer que diga que se visse era decapitada, e ele cai, e vem uma nova fase da Revolução Francesa, quando a burguesia de novo toma o poder, e depois você tem uma fase de um governo meio mais militarizado, que é a partir dessa figura do Napoleão Bonaparte. Bem, o Napoleão Bonaparte, ele era um comandante militar francês, que ele era bastante prestigiado, bastante respeitado pelo povo francês, e ele era conhecido pela missão que ele tinha pelo poder. ele mesmo reconhecia isso, que ele amava muito ter poder, e ele buscava muito poder. A gente vai ver, a gente vai ver que essa gana que ele tinha pelo poder, essa paixão que ele tinha pelo poder, acaba levando ele a cometer erros. Bem, e o Napoleão, em 1799, ele liderava o exército francês no Egito, e aí ele decide voltar à França e tentar manobrar para chegar ao poder. Ele faz uma conspiração e ele chega ao poder, ele implanta o chamado regime do consulado. Bem, e ele é nomeado o primeiro consul, de fato, o governante da França, monopoliza o poder, em 1802, ele é nomeado consul vitalício, líder absoluto da França, com direito até a designar quem ia ao poder depois dele, e em 1802, em 1804, ele consegue, a meta final dele, que ele é coroado imperador da França, e chega ao poder absoluto. No intervalo de cinco anos, ele vai de um líder militar até a imperador. Ele, esse Napoleão, ele não era um ardente defensor da revolução, o que ele gostava mesmo, era de um depotismo clarecido, ele defendia que deveria haver um rei forte, poderoso, mas que fosse, de alguma forma, aberto a algumas ideias iluministas. Ele defendia isso, o rei forte, e que esse rei conseguisse aplicar algumas ideias iluministas. e, nesse sentido, ele faz uma série de reformas na França, nas finanças, no sistema educacional, ele leva uma série de reformas na França. Só que, como eu coloquei, a ânsia do poder que o Napoleão tinha não cessa quando ele se coroa imperador da França. Ele cria algo mais, e aí ele começa a olhar para a Europa e começa a desejar ter conquistas na Europa. E ele leva esse plano à frente. Ele leva esse plano na frente tentando conquistar os países vizinhos da Europa. E ele faz isso. E o Napoleão estabelece um grande império na Europa conquistando uma série de regiões ou pessoalmente ou transformando as regiões em estados vassalos, dependentes da França, ou colocando pessoas ligadas a ele, de sua família muitas vezes, governando os países vizinhos. O que importa é que Napoleão consegue construir um grande império na Europa. A única grande potência que faz uma oposição mais forte ao Napoleão é a Inglaterra. e aí ele faz o chamado bloqueio continental. Quando ele proíbe, e isso é importante, a gente vai voltar a esse tema mais à frente, porque isso impacta muito na história do Brasil, quando ele proíbe as nações que estavam sob sua dominação de comercializar com a Inglaterra. Bem, isso causa uma série de dificuldades com a Inglaterra, mas é isso, o Napoleão estabelece o seu império. Só que, e nesse contexto do Império de Napoleão, ele consegue levar muitos princípios, apesar dele não ser um entusiasta da Revolução, ele consegue levar muitos dos ideais da Revolução Francesa para fora da França nas nações que ele havia dominado. e esse Império Napoleônico é um elemento muito importante no sentido de ampliação das ideias revolucionárias da França de modo que elas chegassem a outros países. Isso é uma coisa importante. Então, quando Napoleão expande seu Império, ele vai, de certa forma, também expandindo alguns ideais da Revolução. Para pessoas ideais radicais da Revolução, não. Como eu estou colocando, Napoleão nunca foi um radical, tanto que ele era imperador. A Revolução Francesa cortou a cabeça de um rei para depois Napoleão se nomear imperador. Ele não era um radical da Revolução. Mas, muitos dos princípios da Revolução, ele acaba expandindo. bem, só que, como eu estou colocando, o Napoleão, ele tinha um desejo pelo poder que era quase infinito. E ele estava lidando, né, com a oposição inglesa. Ele, e nessa disputa que ele tinha com a Inglaterra, ele tem uma dificuldade muito séria com a Espanha. porque na Espanha um aparentado dele, o José, era o rei da Espanha e que ele acaba lidando com uma revolta na qual Napoleão tem que intervir. E quando Napoleão intervém nesse processo, ele tem grandes custos para tentar preservar a coroa francesa na mão desse aparentado da coroa espanhola na mão desse aparentado dele. E nem assim ele consegue. Ele perdeu soldados, ele ocupou milhares de soldados que poderiam estar defendendo outras regiões nessa luta pela Espanha e ele gasta um dinheiro que a França não podia gastar. Depois ele tem problemas também com a Alemanha quando ele acaba sendo onde a Alemanha acaba se libertando do império dele expulsa de Napoleão e aí Napoleão resolve cometer um dos graves erros que ele comete. Ele resolve atacar a Rússia e ele tem um avanço muito forte na Rússia ele chega até a capital da Rússia que era Moscou só que ele é surpreendido pelo inverno russo que foi muito severo e diante do inverno russo as tropas de Napoleão sucumbiram e aí o contra-ataque russo ele acaba sendo expulso da Rússia e com um exército praticamente destruído. Com o seu exército destruído o Napoleão ele acaba sendo afastado do cargo vai para o exílio só que ele resolve retornar do exílio tenta dar um golpe volta para o exílio e morre numa ilha distante da França sem a glória que ele teve ao longo da vida. É um personagem bem interessante tem muito material no YouTube tem muito dedicado ao Napoleão vale a pena estudar a biografia dele. Mas sobre a importância da Revolução Francesa a gente tem que levar em conta que a Revolução Francesa é um movimento social que elimina esse poder absoluto da nobreza então só por isso ela é importante mas se a gente pensar isso na vida da prática a Revolução Francesa é o processo revolucionário que garante a todas as pessoas acesso a todas as carreiras os cargos públicos das profissões já não eram mais determinadas para alguns mas qualquer pessoa podia chegar a qualquer cargo esse é um princípio clássico da Revolução ela também cria uma concepção importante de que aquela noção de que o Estado o país ele não é posse do governante mas o Estado o país ela ele pertence ao seu povo ele deve estar a serviço do seu povo o governo deve servir ao povo não o contrário outro princípio novo para aquele período que a Revolução Francesa traz é que ela nega que haja uma justificativa divina para o poder dos governantes não os governantes não devem ser obedecidos como colocados lá por Deus eles devem ser governados à medida que eles forem eles devem ser obedecidos na medida que eles forem eficientes na sua política quando eles não forem eles podem sim ser trocados substituídos esses são os pontos positivos da Revolução como ponto negativo a Revolução Francesa ela implanta um tipo de guerra que nunca se tinha visto quando a França é invadida e eles precisam se defender eles partem desse princípio de que todo mundo na pátria deveria ser soldado e deveria lutar dando sua vida pela pátria esse é um princípio que a Revolução Francesa implanta e eu pessoalmente não acho isso muito legal esse princípio de que todos devem lutar a guerra a guerra total porque isso vai acabar culminar vocês vão estudar no nono ano em duas guerras mundiais muito violentas enfim mas eu acho que os aspectos positivos eles acabam superando os negativos quando a gente fala de Revolução Francesa então pessoal a gente estudou a Revolução Francesa focando nessa figura do Napoleão na relação dele com a França dele com a Europa a sua queda e o significado dessa revolução para o mundo e porque ela é tão importante é isso minha gente eu deixo com vocês meu muito obrigado meu e-mail está aí na tela se quiserem tiveram alguma dúvida quiserem interagir podem me escrever eu na medida do possível vou respondê-los eu deixo com vocês meu muito obrigado e meu abraço se cuidem e até a próxima aula tchau 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 Legenda Adriana Zanotto